Olá, irmãos e irmãs, que alegria meditar a palavra com todos neste novo dia. Hoje nós celebramos a natividade, o nascimento de São João Batista. E é assim que nós queremos nos colocar na presença de Deus hoje, nesse renascimento para uma vivência nova. Se Deus te deu essa oportunidade de meditar a palavra, de se aproximar dele através da oração, agradeça, louve a Deus, porque nós precisamos todos os dias desse renascimento, de nos revigorar no Cristo para ser fortes de um modo especial naqueles momentos mais difíceis. Que Deus esteja no seu coração nesse dia, que assim São João possa interceder de junto de Deus por cada um de nós, para nos fortalecer e assim sermos como ele. Estes que possam aplainar os caminhos para que muitos possam chegar muito perto do coração de Jesus. Obrigado você que nos acompanha pela TV Evangelizar, nesse programa diário, uma palavra para o seu dia. Ligue para nós, ajude-nos a evangelizar. 041-3221-6060, depois que atender, Tecle 1. Obrigado você que também nos acompanha pelos demais meios de comunicação, YouTube, Facebook e WhatsApp. Compartilhe a palavra, evangelizar é preciso. Pegue sua Bíblia, vamos juntos nesse dia meditar a palavra? Hoje ela é retirada de Lucas capítulo 1, versículos 57 ao 66 e o versículo 80. O texto diz assim, Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, Não existe nenhum parente teu com esse nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pegou uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficavam admirados. O que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, o nascimento de uma criança é como manter viva uma esperança dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Quando uma vida nova ressurge ou surge dentro da nossa casa, nós ficamos alegres e assim os nossos parentes, os pais, os avós, toda a família como que se ilumina nesta presença desta nova criatura. Uma criança no nosso meio. Uma criança na nossa casa. E essa alegria é contagiante porque nós gostamos de ver nova todas as coisas. Nós gostamos de ver estas surpresas que Deus nos revela através de uma criança. E aí a criança vai crescendo e nós vamos ficando admirados com as suas atitudes. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito dessa experiência. Tudo aquilo que a criança faz parece tão maravilhoso aos olhos dos pais que comentam com os outros olha o que fez o meu filho. E assim nós devemos manter viva sempre essa esperança. Confiem nas crianças, confiem nos nossos jovens. É eles que vão reconstruir e manter o nosso mundo. Que nós possamos confiar sempre mais uns nos outros e assim de tempo em tempo poder louvar e agradecer a Deus. Como é bonito quando os pais olham para as crianças e assim o pai, a mãe, diante do berço da criança começam a sonhar com a vida daquela criaturinha. Quando até mesmo eles sonham com esta mesma frase dita pelos amigos e parentes dos familiares de João perguntando o que virá a ser esse menino. Assim nós também sonhamos. Assim nós também projetamos a nossa vida. O que virá a ser esse menino? O que virá a ser essa menina? O que ele irá fazer quando for adulto? Nós vamos sonhando. Por isso meus irmãos e minhas irmãs assim como João Batista foi este sonhador onde ele queria que Jesus pudesse chegar ao coração de tantas pessoas que nós possamos continuar sonhando. E às vezes os meios de comunicação que nós usamos se tornam esse canal condutor da presença real de Jesus no coração das pessoas. Aproveite esse tempo, aproveite esse dia para fazer a sua oração, para evangelizar, para compartilhar a palavra. Quem sabe hoje, assim como João Batista você está apresentando o Senhor ou levando o Senhor ao coração de alguém que está precisando. Compartilhe. Faça a sua parte. Jesus conta com você. Assim, olhamos para esta realidade deste pai, desta mãe, de Isabel, de Zacarias e olhamos também para a nossa vida. Eles já idosos. Praticamente impossível de ser geradores de vida. Mas Deus foi misericordioso para com Isabel. Deus foi misericordioso para com Zacarias. E como Zacarias havia duvidado desta possibilidade eis que o anjo lá no anúncio disse eis que tu permanecerás mudo até o dia que isso acontecer. A partir do momento em que João revela e descobre traz isso como uma verdade para o seu coração eis que a sua língua novamente se descola e ele começa a louvar a Deus. Que nós possamos louvar a Deus com alegria neste dia e assim poder aplanar os caminhos do Senhor levando as pessoas até Jesus e Jesus até as pessoas. Deus abençoe a ti, abençoe os seus salmidades, abençoe os seus trabalhos. Peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, por intercessão de São João Batista, abençoe a ti que nos acompanha, abençoe os seus familiares, abençoe os seus amigos, tudo aquilo que você traz no seu coração neste dia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Um santo e abençoado final de semana e até o próximo programa.